Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Nós estamos aqui na TV Saúde Quanto, que é um programa semanal onde eu respondo perguntas. Se você tiver alguma pergunta interessante, será um prazer, quem sabe, responder para você na próxima edição. É só você deixar aí nos comentários, pode ser perguntas sobre autoconhecimento, enfim, saúde integral, autocura, física quântica, física relativística, neurociência, epigenética, inteligência emocional, inteligência espiritual. Então é um amplo espectro, é um canal voltado para empoderar você no autoconhecimento, para que você possa entender os mecanismos do corpo e da mente para se autocurar, para ter uma vida plena, para viver com propósito. E a pergunta de hoje é uma pergunta muito interessante sobre um tema que eu tenho me deparado a estudar e a praticar, que é o tema da compaixão. Inclusive aconteceu uma sincronicidade muito interessante. Sincronicidades são coincidências significativas. Quando eu resolvi, escolhi a pergunta de hoje, eu estou lendo um livro do Dalai Lama, que fala sobre a lei da religião, que eu estou também estudando essa questão de uma nova espiritualidade para o século XXI. E eu resolvi, eu tinha marcado algumas passagens do livro que fala sobre compaixão, e eu resolvi dar uma olhada nesse livro, vendo o Dalai Lama como uma grande referência espiritual que transcende a própria religião, já que ele é uma pessoa que não está querendo convencer ninguém a ser budista, e eu o admiro muito por isso. E aí o que aconteceu é que eu peguei esse livro, como eu costumo fazer aleatoriamente, e abri. Quando eu abri, eu abri exatamente na página que tratava sobre o tema compaixão. E eu vou discorrer sobre a compaixão, sobre a pergunta do Marco Antônio, e depois eu vou ler uma passagem do livro que é muito marcante, para que vocês entendam a profundidade do que é a compaixão e como ela pode ser utilizada no seu processo evolutivo para ajudar a humanidade melhor e, sobretudo, para que você possa se curar também. Vamos lá para a pergunta do Marco Antônio. Professor, compreender a compaixão de forma completa e abandonar o ego seria um dos caminhos ou o caminho para chegar ao pé da montanha enorme que seria a cura quântica? Gratidão. Marco, a compaixão está associada exatamente ao desejo de a gente ajudar o outro a sair do sofrimento. Há uma diferença entre compaixão e empatia, depois eu vou ler aqui o texto do Dalai Lama para você ter mais clareza sobre isso. Na empatia, e a compaixão começa com a empatia, que é a gente se identificar com o sofrimento do outro. Só que na empatia nós tendemos a sofrer com o outro. Você fica lá vendo um programa de televisão, acontece lá uma catástrofe e daqui a pouco você está sofrendo com aquilo. Você está entrando na vibração e aí o que acontece é que as pessoas passam a associar a compaixão com a empatia e as pessoas dizem, para que eu quero arrumar mais sofrimento para a minha vida? É diferente. A compaixão, nós estamos olhando para a pessoa que sofre, para uma situação de sofrimento, mas nós não entramos na mesma faixa de frequência. Nós buscamos mecanismos de ajudar a pessoa, o mundo, seja lá que situação for, a superar aquilo ali. Isso requer coragem. Então você vai ver que os grandes líderes, sejam políticos, sejam espirituais, eram pessoas dotadas de muita compaixão. Eles viam o problema e eles iam atrás da solução. Eles se colocavam a serviço daquilo. Isso requer muita coragem, isso requer um senso de propósito, e isso naturalmente requer a gente elevar a nossa vibração. A vibração da compaixão está na frequência da paz, na mesma frequência equivalente, que é de 600 Hz. É acima da frequência do amor, é acima da frequência da alegria. Então quando nós entramos nesse modo compassivo, ou seja, desejar libertar o outro do sofrimento, nós colocamos uma energia muito valiosa que nos leva para esse campo de fortalecimento do nosso sistema imune e leva também a nos curar. Porque um outro aspecto é a gente também passar a ter compaixão com nós mesmos. Porque muitas vezes nós somos os nossos piores algozes, muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos. Então a compaixão. Inicialmente a gente trabalha essa auto-compaixão, nós expandimos para as pessoas mais próximas da nossa família e a partir daí nós podemos expandir para os nossos amigos, para as pessoas do nosso trabalho, enfim, da sua empresa, seja lá o que você for. Para o mundo, ou seja, esse olhar onde nós estamos comprometidos em fazer do mundo um mundo melhor. Ou seja, em contribuir para diminuir o sofrimento do mundo, das pessoas. No entanto, lembre-se que tudo começa com nós. Então realmente a compaixão, ela nos alavanca para, primeiro nos convida a ter coragem, porque não é todo mundo que tem coragem de olhar para o sofrimento e buscar trabalhar no sentido de entender de onde vem essa causa do sofrimento, de onde vem isso que faz as pessoas adoecerem e contribuir trazendo clareza para isso, trazendo luz, trazendo um caminho que ajude as pessoas a despertarem para saírem, elas próprias e evoluírem. Então assim, é uma coisa linda quando a gente encontra. Quando eu me deparo com algum aluno meu, algum seguidor meu, que dão às vezes depoimentos, que diz, olha, um vídeo seu me ajudou a ir para um outro estado. Então para mim isso é uma conquista, porque eu estou aqui exatamente viabilizando, através dos meus conhecimentos, através das minhas experiências de sofrimento também, compartilhar caminhos que eu utilizo, de forma que você possa, com as suas próprias pernas, se erguer. Porque é exatamente o lindo é as pessoas perceberem que elas têm o poder dentro dela. E aí quando nós agimos com compaixão, nós estamos transferindo a nossa experiência, a nossa capacidade de superar e dizendo para as pessoas, você pode também. Se eu conseguir me libertar do sofrimento, me libertar da dependência química, de medicamentos, enfim, você também pode. Então nós trazemos com coragem para a pessoa a possibilidade dela também se autoresgatar. Então eu vou em homenagem aqui a essa sincronicidade e pela admiração que eu tenho pelo Dalai Lama, um indivíduo que está acima das religiões, um indivíduo que está voltado para o bem. É um exemplo, eu sempre indico para as pessoas, seja de qualquer religião, olhe para as palavras do Dalai Lama, porque ele é um líder espiritual desse novo tempo, de uma nova espiritualidade, ele não está interessado em catequizar ninguém para ser budista, não é esse o movimento dele, é que você seja uma pessoa boa na sua religião. Ou seja, a melhor religião, de acordo com o Dalai Lama, é você ter um bom coração. Se você tem um bom coração e está voltado para fazer o bem e se a sua religião lhe transforma, então esse é o importante. Então não depende nem de religião. Na verdade é a gente mobilizar a energia para estarmos nesse campo da compaixão, porque a ciência vem mostrando que mesmo uma pessoa não religiosa, não ligada a uma tradição espiritual, digamos institucionalizada, ela pode treinar ser uma pessoa com compaixão, pode treinar com paixão e pode com isso ser uma pessoa mais saudável e mais feliz. Vamos lá. Passagem do livro do Dalai Lama, Além de Religião. Além de Religião que eu recomendo para vocês. Quando você sente empatia por alguém que está em perigo, pode inicialmente sentir algum desconforto mental, mas pode optar voluntariamente por abrir-se, mas, perdão, mas optar voluntariamente por abrir-se as dificuldades de outra pessoa demonstra coragem e coragem gera confiança. Por outro lado, quando se trata de sua própria dor, não há liberdade de escolha, a diferença é evidente. Embora a compaixão surja a partir da empatia, as duas não significam a mesma coisa. A empatia é caracterizada por um tipo de ressonância emocional. Sentir com a outra pessoa. A compaixão, ao contrário, não é apenas um compartilhar de experiências com o outro, mas é também o desejo de vê-los livres do sofrimento. Compaixão significa fazer algo efetivo para aliviar as dificuldades dos outros. E esse desejo de ajudar, bem longe de nos levar a mais sofrimento, na verdade, nos dá energia e um senso de propósito e direcionamento. Quando agimos com essa motivação, tanto nós quanto aqueles que nos rodeiam são beneficiados ainda mais. E aí ele traz que, apesar da fé religiosa ser algo valioso para desenvolver a compaixão, existe também a possibilidade, mesmo você não ser de uma pessoa religiosa, também acessar isso aí. A religião não é necessária para cultivar a compaixão. Na verdade, técnicas seculares para o treinamento da compaixão já estão em curso, em uso, e sua eficácia foi cientificamente comprovada. Ao que parece o desenvolvimento dos valores internos é muito semelhante ao exercício físico. Quanto mais treinamos nossas habilidades, nossas habilidades mais fortes, elas se tornam. Então, a compaixão é algo treinável. Se você fizer parte de alguma religião, isso pode ser algo que lhe fortaleça, mas não é necessário. E se você faz parte de uma religião, busque se conectar a valores elevados para que a religião não seja uma coisa só de boca para fora. A religião precisa te transformar em uma pessoa melhor. Você precisa se colocar a serviço e ter um propósito. Então, quando nós nos conectamos a esse propósito de servir, de ter a coragem, de ter a compaixão, de diminuir o sofrimento alheio e o nosso sofrimento, sim, nós estamos fortalecendo o nosso sistema imune, nós estamos vibrando em uma frequência muito elevada e certamente nós estamos acessando a inteligência inata do nosso próprio corpo de nos autocurar. Isso é exatamente o que tem a ver com os processos de cura quântica. Espero que tenha esclarecido para você, Marco Antônio. Se vocês gostaram, deixe aí o like para que o YouTube reconheça a importância do conteúdo. Compartilhe esse conteúdo. Ative aí o sininho para você receber os nossos conteúdos. Toda semana nós temos uma meditação, nós temos um minuto quântico, reflexões rápidas para trazer empoderamento, para trazer para você a capacidade de se transformar em uma pessoa melhor, fazer o mundo melhor a partir da nossa transformação, da nossa cura. Deixe aí o seu comentário. Se tiver uma pergunta interessante, deixe aí nos comentários também. Quem sabe na próxima semana eu estarei respondendo para você. Grande abraço e até lá.